Que alegria ter você aqui, eu sou a Letícia e hoje vamos falar sobre meios de hidratação da pele, para que a nossa pele não perca preenchimento, viço nem brilho. Vem comigo! A derme é um mix de água, ácido hialurônico, fibras, colágenas e elásticas, entre outras estruturas. Mas a grande parte da derme é formada por água, por uma geleca que faz o preenchimento. Se a gente acaba perdendo essa água da nossa derme, nós perdemos esse preenchimento e assim podem começar a aparecer sucos, linhas e vincos pela perda de hidratação. Mas calma aí meu amor, que existem algumas estratégias que a gente pode adotar para manter essa água quietinha no lugar dela. A oclusão é uma barreira física feita por produto, ou seja, a oclusão não trata a sua pele em nada. Ela é como se fosse um papel filme que fica sob a sua pele, impedindo que a água saia de dentro e que evapore para o meio. E esse tipo de produto, ele não interage com a sua pele, ele não trata, ele só fica ali por cima. Quando você lava o rosto, quando você remove o produto, a sua pele volta a ter a mesma qualidade que antes da aplicação. Não há tratamento, há apenas um estado de hidratação enquanto você está com o produto na face. E que produtos são esses? Parafinas, silicones, óleo mineral, todos esses produtos formam uma barreira oclusiva de produto sem tratamento. Um segundo segmento de produtos hidratantes são os umectantes, que fazem umectação. E a umectação nada mais é do que a captação da água do ambiente para dentro da pele. Então, ela faz o efeito reverso da perda de água transepidérmica, que é um movimento de dentro da pele para o ambiente. A umectação é o contrário, é reter a água do ambiente para dentro da pele. E quem faz esse tipo de hidratação é um produto muito comum também na indústria cosmética, que é a glicerina. Uma terceira estratégia de hidratação que anda ali, ó, coladinha com a oclusão, é a barreira cutânea íntegra. Que seria fazermos uma barreira física em cima da pele pela melhora da qualidade da epiderme. Então, aqui nós temos uma oclusão que é, ao mesmo tempo, tratamento. Não está conectada ao produto, está conectada à melhora da qualidade da epiderme, para que assim melhore a oclusão natural da pele. Esse tipo de hidratação tem como objetivo tratar a camada superficial da pele, que é a epiderme, para que ela exerça o seu papel de oclusão pela integridade cutânea com maestria. Então, essa é a grande diferença entre esse tipo de hidratação e a oclusão. Já que a oclusão não envolve tratamentos, envolve películas físicas pelo produto. E quais produtos que agem dessa forma de melhora da qualidade da epiderme? São os óleos vegetais. Mas eles precisam ser 100% naturais, prensados a frio e também precisam estar armazenados em embalagens âmbar de vidro. Dessa maneira, os produtos mantêm as suas propriedades terapêuticas e conseguem, de fato, tratar a epiderme e fazer a sua função de melhora da barreira cutânea e hidratar a pele, como a gente acabou de conversar. A hidratação profunda consiste em adicionar água na camada profunda da pele, ou seja, na derme. Alguns produtos cosméticos de alta tecnologia têm essa capacidade, que é o ácido hialurônico com baixo peso molecular, por exemplo. Porque essas partículas preparadas em laboratório, elas têm uma estrutura tão pequena que elas conseguem permear pelos nossos ósseos e pelos nossos poros, que são as nossas vias diretas de permeação de cosméticos. Então, elas são tão pequenininhas, as moléculas produzidas no laboratório, tão pequenininhas, que elas conseguem permear por esses furinhos minúsculos que temos na pele, até a derme, fazendo assim a hidratação direta, a hidratação ativa. Peles secas devem investir em todos esses meios de hidratação. Hidratação profunda, barreira cutânea íntegra ou oclusão e também meios de humectação. Já as peles oleosas, elas podem investir mais em hidratação profunda e também em humectação, deixando não de lado, mas como um meio secundário de hidratação, talvez, a integridade da barreira cutânea. Já os produtos oclusivos, eles não são indicados para quem tem a pele oleosa com tendência à acne, porque isso pode agravar a situação e causar ainda mais lesões, mais inflamações, mais comedões, que são os cravos, e nós não queremos isso, não é mesmo? Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha e a gente se vê no próximo vídeo.